Um fala e nove fica esperando, caindo a ligação. E é isso que não dá pra aceitar. Não dá pra aceitar como consumidor. Não dá pra aceitar quem paga a fatura. Porque se você, por acaso, atrasar a fatura, vai cobrar em edição eficiente. Tanto é que a quartadinha da minha mãe teve que pedir pra mim resolver porque pagou uma conta lá no supermercado e ela recebia todo dia uma ligação dizendo que a conta dela tava aberta. Então, eles têm eficiência pra cobrar. Na verdade, o que nós estamos sendo, por exemplo, aqui enquanto brasileiros, é enganado. Essa é a verdade. Porque veio aqui um diretor do Cine Tele Brasil, na audiência que nós fizemos, e disse aqui, nesse cantinho aqui, que o problema do Brasil é que há uma demanda crescente e que o lucro das operadoras é muito baixo. E por isso que o serviço, então, é ruim. Quer dizer, não dá pra gente aceitar um negócio desse. Eu acho que a questão fresca, comparado o preço nacional com o preço internacional, nós temos sim uma carga tributária absurda. E é verdade. Porque cobrar ICMS de 40% sobre o serviço de comunicação, o serviço de comunicação é uma necessidade, não é cigarro, não é de vida. Então, não tem sentido isso. Agora, por outro lado, se essas companhias não têm competência, não se estabelecem. E outra coisa, muita é pra ser paga. Eu tenho certeza, presidente, que se nós cancelarmos essa concessão pra essas empresas aqui e abrir, vai ter um monte de gente querendo esse filão de mercado do mundo, não é do Brasil, é do mundo. Porque o Brasil é uma economia do mercado mais conquistado no mundo hoje por esse Ministério da Comunicação e outros serviços. Então, eu penso que a Anatel tem que ser, de fato, rigorosa e que essas multas, aí vem a minha pergunta, uma o Vasco Lima já fez. Porque aí eu não entendo hoje, é claro que há uma legislação equivocada em alguns municípios, e nós aqui estamos fazendo uma proposta que juntamente com o Ministério das Telecomunicações propor uma lei federal que pacifica isso a nível nacional. Até porque já existem as recomendações da OMS dizendo como e onde e de jeito podem ser instaladas essas torres. Então, se nós seguimos a recomendação da Organização Mundial da Saúde, nós com certeza não vamos estar criando nenhuma dificuldade com relação à saúde do povo brasileiro. Então, essa é a primeira questão. E por que não os satélites? Já que, ah, mas no perímetro urbano, você não pode porque há uma legislação que não permite. Mas, gente, você sai de uma cidade, você não anda cinco quilômetros, já não tem mais sinal telefônico. Que não tem problema de hospital, não tem problema de escola, não tem problema de nada. Então, nós estamos realmente sendo enganados, enganados, essa é a verdade, a Anatel precisa realmente ser rigorosa. Fiquei triste, viu, presidente, com a retomada das vendas. Fiquei triste. Eu acho que devia ficar pelo menos seis meses aí, até porque não foi suspensa todas. Ah, mas vai cair o valor das ações? Que caia. Ué, empresa que não presta as ações, vai cair mesmo. Porque se está suspendendo a venda, é porque elas não têm competência para dar conta do mercado que elas estão abraçando o Brasil. Agora, como é que tem dinheiro para fazer propaganda? Gente, vocês viram que tem de propaganda de companhia telefônica? É uma brincadeira. Pega parte disso e melhora o serviço. Porque eu tenho certeza absoluta, eu vou ser garoto propaganda daquela companhia de telecomunicação que chega aqui e o telefone funcionar. Funcionar. Eu vou ser o garoto propaganda. Agora, não dá para continuar como está. Não dá. E a preocupação é que nós estamos perdendo economicamente com atividade produtiva por conta desta... Olha, desta porcaria que é o sistema de crédito do Brasil. Certo? Que as empresas perdem dinheiro, é religação, o telefonista agora está tendo que produz porque ele não dá conta. Então, presidente, não dá para ficar na massagem. Nós temos que apertar esse povo, de pra valer mesmo, sobre pena daquilo que o deputado Eduardo Fui e nós estávamos comentando. A presidente Dilma poderá entrar para a história com a presidente que a telecomunicação afundou no país. E é responsabilidade do governo, sim, cobrar que essas empresas prestem o serviço adequado. Porque, gente, eu tenho função civil. Se o meu apartamento não estiver de acordo com aquilo que eu vendi, eu estou enrolado. Não é isso que tem uma questão? Eu sei que é bom do consumidor. Estou enrolado. E por que essas empresas ficam na boa? Então, presidente, eu acho que já tem aí bastante matéria para a V. Exª discorrer. E eu sei que a V. Exª é uma pessoa intencionada, bem intencionada, está fazendo um bom trabalho dentro da Anatel, mas não depende só do presidente. Eu acho que tem que haver, sim, pressão nossa aqui dessa comissão, tem que haver pressão da sociedade organizada, tem que haver pressão do governo como executivo para que as coisas aconteçam.